Música Timor-Leste do Japão, se amém, tem lito uma amizade e lê-ruz e cooperação bilateral. Lê-hira-knei, a todos os embaixadores do Japão e Timor-Leste, Kimura Tetsuya, e a cerimônia com a amoração do loro nacional japonês nian, e a residência do país do Japão foi nelais nem. Kimura Tetsuya, a gente tem apoio a ONU nação Barak, lê-ruz e cooperação e a área ué-ruz, no Nemos Timor-Leste, a nessa nação não é, e a relação de ativos com o Japão. Durante o time de Barak, o investimento e o setor produtivo será. Como explicar o time de Barak, o mais bom, como a conexão com o Timor-Leste, começa a continuar nação de nós. Desde que o time de Barak já se inscreva, no nosso serviço, nação não se inscreva, nasas unidades no ONU, participaram nação de nós, e nós conhecemos, Eu sou um bom dia. A experiência da Alemanha foi uma impressão que eu queria, mas não foi para a Alemanha. O Timor-Leste sempre foi a Alemanha. Quem mora é a sua atuação? A primeira vez, o embaixador, que foi a Alemanha e a Alemanha, a Alemanha. Eu te agradeço. 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 Bem-vindos, como eu falo, mas o Timor-Oeste é impressionado por o desenvolvimento deste tempo. O tempo foi liberado, a democracia foi muito forte em seu país. O Timor-Oeste no Japão faz valores comuns, a democracia, direitos humanos no Estado de Direito. O Timor-Oeste deve dar uma fundação para a nossa futura amizade da cooperação.